Música Ah, não vou mentir pra vocês, realmente é muito chato. Meu dia a dia tem sido muito chato. Mas, infelizmente, a gente tem que vir, fazer bem o trabalho, fazer a fisioterapia certinho pra gente colher os frutos lá da frente. Mas, realmente, não dá pra falar que é bom, que passa rápido. Isso aí é mentira. Se eu falasse isso, eu ia estar mentindo. Realmente é muito difícil acordar e vir pra cá, mas a gente tem que superar isso pra ficar bom. Música Fiz muito trabalho, muito forte, preparei muito. Tava me sentindo muito bem fisicamente. Tava, sabe, tinha até brincado com o presidente uns dias antes. Falei, pô, presidente, parar de roubar você, hein, presidente. Cheguei aqui, não joguei ainda e tal. Mas, infelizmente, no outro dia acabou tendo essa lesão, né. Muito bem. E super equilibrado, super bem. 20 minutos de jogo, nossa, eu tava preparado aí pra jogar o tempo todo. A gente falava que não e tal, mas... Eu senti que eu tava preparado pra jogar o tempo todo. A gente tem que... Eu tenho procurado... Não ficar me apegando muito a essas coisas negativas, né. As coisas ruins. Ah, tô perdendo isso, aquilo, vendo meus companheiros jogar, treinar. É muito difícil. Então, eu tenho que... Eu chego em casa, eu desligo completamente. Eu saio desse mundo um pouco, sabe. Eu tenho dois filhos pequenos, então, quem tem filho sabe que é muito complicado, né. Um tem três anos, vai fazer quatro agora já começo do ano e o outro tem um aninho, cara. Então, eu não tenho tempo pra nada. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu chego em casa e... Eu descanso carregando pedra, né. Eu brinco. Eu espero que... Eu espero dar uma sequência, trabalhar forte o ano que vem. Pra conseguir cumprir bem o meu contrato e... Enfim, responder aí, né. A confiança que eles tiveram em mim também pra me trazer e tudo. Então, eu espero corresponder aí a altura, a expectativa deles também de me ver jogar. Eu sei que é grande ainda também. Infelizmente, eles estão me ver aí trabalhando. Tenho provado que sou um bom profissional, mas... Pro clube, isso não importa muito. O que não importa é... É aqui dentro você dar resultado. E eu quero dar resultado dentro de campo. Não, o Ganso é um menino bom, cara. Menino bom. Chega ali, a gente nem escuta a voz dele, cara. Pra verdade, é. Menino bonzinho. Chega, trabalha, né. Você vê que, ó... Você vê que o menino é diferenciado, né. Dentro de campo a gente já conhece, mas no dia a dia a gente... Não conhecia. Chega ali, faz o trabalho, tudo que tem pra fazer. É bom papo. Não é que bom, humilde, cara. Tem tudo pra... Pra... Pra ajudar o São Paulo. E também ajudar a nossa seleção brasileira, né. Com certeza. Tem todo o potencial aí pra... Pra... Pra conquistar títulos aqui. E também conquistar aí uma... Uma Copa do Mundo pra nós. Fulgado, hein, irmão. Pega a minha camisa. Esse dia faltou uma toalha lá pra mim. Eu achei que tinha sido ele também, cara. Não, eu brinco com ele, né. Mas o... O pessoal conversou comigo e tudo antes, né. Os diretores e tal. Eu não tenho esse problema, cara. Eu... É... Essa relação, essa coisa, essa vaidade toda, assim, de camisa. Não me interessa. Também ficou melhor nele, eu acho, né. A camisa hoje tava um pouco encostada, né. Tava precisando... Tava precisando... Tava precisando... Jogar, aparecer mais, né. O pessoal, eu já tinha pedido a 25 também, mas o pessoal achou melhor usar a 8 e tal. Aí eu peguei a 8 aí, zicada. Mas ainda bem que eu limpei ela, tudo pro Ganso. Falei, ó, Ganso, tá limpa pra você, não vai ter mais lesão nessa camisa. Já tirei tudo, lesão de panturrilha, de joelho, tudo. Agora tá limpinha pra você, só vai jogar, dá título pra gente só. Fazia tempo, cara. É, dá bola faz tempo. Dá bola só pro meu filho lá. Aquela bolinha desse tamanho, oficial, tá muito pesada.